Oi meus amores, tudo certinho por aí? Tá tudo beleza por aí? Aqui tá tudo certinho, tá tudo bem, graças a Deus E gente, hoje eu tô feliz porque eu trouxe receitinha simples pra vocês, receitinha eficiente Aquelas receitinhas maravilhosas, bem simples e que faz efeito, que é potente, que é potência pura Então, essa é a receitinha de hoje, porque nós vamos usar um único ingrediente, sabe? Um único ingrediente que vai fazer a diferença aí no teu cabelo, que vai deixar teu cabelo aí Vai selar as cutículas do cabelo, gente, olha que maravilha Olha só que coisa boa, eu nem vou falar muito, tá? Eu já vou direto pro passo a passo, porque essa receita ela dispensa comentários, ela dispensa falar demais Sério, eu vou direto pro passo a passo e vou deixar vocês voltar aqui pra comentar o que vocês acharam, viu? Bora lá comigo pro passo a passo, vem comigo você também Misture vinagre no seu condicionador, é isso mesmo Você já conhece o benefício do vinagre de maçã, não é verdade? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha usando o vinagre de maçã Se você não conhece, vai ficar tudo aqui no box de descrição, todos os benefícios do vinagre de maçã no cabelo Você vai usar uma colher de vinagre de maçã, somente uma colher dessa daqui, olha Dessa colherzinha de chá, essa pequenininha, essa menorzinha que você tem em casa E quantidade que você usa de costume para lavar o seu cabelo de condicionador Eu uso o Yamasterol, mas você pode usar qualquer condicionador que você tiver em casa Eu recomendo esse, gente, esse é tão maravilhoso e o preço é tão acessível Esse Yamasterol, tá? Tem três tamanhos, pequenininho, esse aqui que é o médio, tem o maior Eu sempre pego esse médiozinho aqui e eu pago R$3,99 Tem lugar que eu pago até R$4,79, tá? Mas vale a pena você comprar porque ele é mil e uma função, mil e uma utilidade Voltando à receita, misture aí com o seu condicionador E com os cabelos lavados só com o shampoo, você vai aplicar e passar do comprimento às pontas Entendeu? Comprimento, ponta Ponta, comprimento Comprimento, as pontas Vai deixar aí por cinco minutos enquanto você termina aí de tomar o banho, né? Que você faz aí outras coisas Deixa por cinco minutos e aí você vai enxaguar Gente, não tem mais desculpa Não tem mais essa de dizer eu não tenho tempo de cuidar do cabelo Não tem, gente Cinco minutinhos Misturou, leva ali pro banheiro, misturou Na hora do seu banho, passou, ó Teu cabelo já vai ficar lindo e maravilhoso Faz o teste, volta aqui pra comentar, viu? Porque eu quero saber o que você achou Se você já fez, comenta aqui embaixo Porque vai incentivar outras pessoas a fazer também Tem muitas pessoas que assim que abre o vídeo já desce direto aqui nos comentários Que quer saber da experiência, né? Quer saber quem usou, o que achou Se gostou, se não gostou Então comenta aí, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em receber o teu comentário Não esquece também de deixar um like Porque essa receita, ela é tão top que ela merece like de vocês Deixa um like E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal Aqui a gente tem vídeo, gente, todos os dias Receitinha pro cabelo, pra pele, pro pé, pra mão Enfim, uma diversidade enorme de receitas Que a gente testa com muito carinho, com muito amor pra vocês, tá bom? Beijo no coração de todo mundo Tchau, tchau E fiquem todos com Deus Tchau